Música Nessa manhã, Senhor, mais uma vez Nós agradecemos porque cremos no Teu agir por nós, Pai Tua fidelidade, Deus O Senhor é fiel a nós em todo o tempo, mesmo que nós sejamos infiéis Olha para essa pessoa que ora comigo agora e está fazendo o seu pedido de oração Atende, Senhor, o pedido dela, se for a Tua vontade Ah, Espírito Santo, Tu que move céus e terra para nos abençoar, nos favorecer, nos alegrar Trabalha por nós essa manhã Alegra nosso coração e nos dá resposta e vitória Em nome de Jesus, amém Música 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 Música